E ó, a gente tem mostrado essa semana as entregas de doações arrecadadas no aniversário de 45 anos da TV Atalaia. Cinco instituições foram beneficiadas pelos nossos parceiros Cajucap e Lojas Imperador. O beneficiado que a gente vai mostrar hoje é o projeto CMA. É hora de acompanhar a destinação de mais máscaras. Vamos ver? Solidariedade. Na segunda-feira você conferiu a entrega de máscaras e álcool em gel ao SAMI. Primeira instituição contemplada com as doações para os nossos parceiros, Lojas Imperador e Cajucap. Ontem foi a vez do projeto DV. Hoje você continua conferindo essa corrente solidária que chegou também ao projeto CMA. No total foram arrecadadas milhas sem máscaras e sem kits de álcool em gel. Destas, duzentas foram destinadas ao CIMEAR AJU, projeto social criado em setembro de 2017. Nesse período de pandemia, o projeto tem preparado quentinhas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. E contando com a solidariedade dos nossos parceiros, máscaras para a proteção individual. E olha só, mais uma tarde especial, tarde de entrega aqui da doação que nós fizemos no programa especial dos 45 anos. Nós recebemos aqui as doações e estamos repassando para cada projeto, para cada instituição, sempre no horário e dia agendado. Nós estamos aqui com a Renata Andrade, ela, que é do projeto CMA, vai levar aqui duzentas máscaras. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto. Então, o projeto CMA é um projeto social, sem fins lucrativos, formado por voluntários. E em tempos normais nós fazemos ações em comunidades, instituições carentes, levando cesta básica, material escolar. Mas como agora não estamos podendo fazer, na pandemia tivemos a ideia de fazer quentinhas para moradores de rua, que são entregues duas vezes por semana. Então, essas máscaras são extremamente importantes para a proteção deles, já que poucas pessoas dão atenção. E eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes de receber essas máscaras, além das quentinhas. Olha, gente, que maravilha, né? Eu tenho certeza que vai ser especial sim, é um momento de uma preocupação com um todo, um coletivo, né? E todos nós precisamos dessas máscaras e é importante. Mas, além das máscaras, vocês estão fazendo as doações de quentinhas. Se tiver alguém assistindo que queira também contribuir com esse projeto, participar, ajudar de alguma forma, Renata? Então, nós estamos recebendo as doações de alimentos ou doações monetárias, nós geramos um boleto. E é só entrar em contato com o nosso Instagram, arroba Projeto Semear, a Ju. E é isso, qualquer ajuda será bem-vinda. Agora, Renata, você é bem jovem, né? Sim. O grupo, na maioria, são de pessoas jovens. Assim, em torno de 20 e poucos anos, que quiseram fazer a diferença desde nove já. Que maravilha! E o projeto surgiu exatamente dessa vontade de fazer a diferença, né? E um grupo de jovens, e ele está crescendo. Sim, o projeto foi formado por mim e por mais duas meninas, Lara e Flávia, em 2017. Então, estamos aí há três anos, mais ou menos, cada vez mais voluntários, ganhando mais visibilidade. E nós ficamos extremamente felizes por isso. Que maravilha! Então, essas doações, elas são realizadas sempre à noite? São duas vezes na semana, às quartas e aos domingos, às quartas à noite no centro. E aos domingos, ao meio-dia, no bairro industrial, geralmente. Sim, que é o almoço, no caso, né? Sim, é isso. Ó, quero agradecer, viu? E parabenizar também pelo projeto lindo. Muita luz no seu caminho, de todos os voluntários. E que vocês mantenham esse projeto vivo aí, porque com certeza está ajudando muita gente. Sim, obrigada a vocês pela doação maravilhosa, que vai ajudar muito. E fala um pouquinho exatamente desse momento, né? Dos 45 anos da TV Atalaia e a realização de doações para projetos como o seu. Sim, é muito importante, porque num momento como esse, essa rede de solidariedade é extremamente importante. Poucas pessoas estão ajudando outras pessoas. Então, a gente fica extremamente agradecido pela TV Atalaia, por essa postura de pensar no próximo e fazer uma ação solidária mesmo para ajudar essas pessoas que estão precisando. Pode contar com a gente sempre. Obrigada. Muito obrigada. E você? Já sabe, hein? Agora você pode ajudar de alguma forma. É, o aniversário foi da TV Atalaia. Mas quem ganha o presente são os sigipanos. Olha só, como é bom ver esse resultado de solidariedade chegando até quem precisa, né? Quero agradecer mais uma vez nossos parceiros Lojas Imperador e Caju Cap. Obrigado.